...os nossos agradecimentos a você, Maíra, a toda a sua família, sempre que está junto com a gente, festejando e participando dos nossos eventos. Assim, eu te pergunto, é possível para todas nós aqui passar algumas horas agradáveis na sua presença, na presença dos seus amigos, festejar na companhia de uma boa música, na companhia dos seus amigos e pedir também, se é possível comer, beber, eu passo a palavra para você, então. Boa tarde a todos! Boa tarde! Quero agradecer a presença de todos, tá? Quero convidar todo mundo para fazer uma festa bem bonita, tá? Porque se sinto bem à vontade, porque comida e bebida não é culpa. Todos à esquerda, governo, fora de forma. Uhul! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.